Alvorakim Algarve Meto o ar nos pulmões, o meu coração pulsa Fechado na sombra que sobra, expulsa Refém do meu corpo, viamente afastada Perdida em ruínas, casa derrubada Vagabundo de capuz, só de madrugada Levar uma luz eu não vejo nada Onde é que está o Pedro? Nem sabia Arrastei-me pelo tempo e viu que a perdia Às voltas comigo, perdido no trilho Sozinho, calado, apagado e sem brilho Tenho gritos em mim, mas já não quero solta-los Tenho sonhos em mim, mas já não quero cantá-los Arrefeço a coragem no frio que me aperta Sinto o conforto nesta dor que me afeta Espera do dia em que o sol já não raia Filho de armação que vai morrer na praia Mas esta noite o mar não me colhe Sou mais uma marca na ponta do molho Marcia atravessa a roupa que transporta O vento traça a chuva e eu já nem me importo Tenho o céu nos ombros e escombros no peito Se não sei se acordo ou com beco me deito Caio no vazio, já não gosto da vida Vosses da cabeça apontam-me a saída A maré está cheia, eu reparo e vou A cada passo mais longe do que sou Não sei se é caminho neveiro Mas cara, sinto arder o fogo Que me ampara, talvez cheguei finalmente E várias correntes, mas trepeço de um futuro que não vejo à frente Meto ar das plumas, coração ainda pulsa Fechado na sombra que só não expulsa Fechado num cubo, longe de tudo Sinto a vida a escapar-me num segundo Preso no escuro, não vejo ninguém Se for a noite a levar-me eu fico bem Tenho medo e hoje vou embora Quero desaparecer, água que vabora Próprio no meu carro com estacionamento Do alcatrão já me sinto, passei em um cimento Já não cabe em mim fazer a medida Lá fora não existo, passei à vida Já não sei quem fui, quem sonha ou cativa Fechado num carro, mais barco À deriva sem destino no mapa, paguei na cidade Quero pregir-te, sou breve candidato Vens-te-nos a passar, isto não passa Perdido na vida, já não sei o que faça Estou farto, farto, farto Tudo acelero no fundo, quero fugir-te muito Olhos fechados, não quero apontar Quero uma luz que me possa salvar Fechado num cubo, longe de tudo Sinto a vida a escapar-me num segundo Preso no escuro, não vejo ninguém Se for a noite a levar-me eu fico bem Bento o ar dos pulmões e o meu coração pulsa Fechado na sombra que só me expulsa Sinto o motor mas não sabe a leveza Mãos do volante agarro com firmeza Amar que o sabor atravessa o palado Seja estrada a acabar o ultimato Por isso quando ao céu chegar Já tenho uma história a recuperar Medo cartas da memória sem ficar Despedidamente memórias na carta Aceito agora a minha vida a música Desperguntá-la o legado permanece E te-me a voltar ao mundo enquanto luto Se amanhã não estiver quero um pouco de luz Sendo e definito já não me seduz Só quero que a dor e a voz se calem Antes que a noite e o frio se instalem Abre os olhos a tempo, há tempo para mim Ter o pé do pedal e acredito que sim Não sei o que há depois da curva Levem-me a chuva desta visão turva Vim ver-te o sentido, dou mais uma chance Agarro uma história antes que ela avance Não sei o futuro mas quero sabê-lo Sair do cubo e poder vivê-lo Pinto o destino, adio a partida Respiro e sinto a minha batida Só quero voltar a ser o que era Armação, Reflecto, Pedro Quima era Só quero voltar a ser o que era Armação, Reflecto, Pedro Quima era Só quero voltar a ser o que era Armação, Reflecto, Pedro Quima era Fechado no cubo, longe de tudo Sinto a vida a escapar-me num segundo Preso no escuro, não vejo ninguém Se for a noite a levar-me eu fico bem Fechado no cubo, longe de tudo Sinto a vida a escapar-me num segundo Preso no escuro, não vejo ninguém Se for a noite a levar-me eu fico bem Exolo-me num cubo transparente que não deixa que ninguém chegue até mim Não estou cá Mas algo faz com que o cubo desapareça e pareça que voltei ao mundo Sinto tudo E sabe bem No escuro não há saída Nem sequer a procuro Tenho medo Quero ficar aqui sozinha Preciso de ajuda mas não quero ver ninguém Abra a porta e vê Não tenhas medo do desconhecido Abraça aquilo que a vida te ofereceu Abraça a segunda oportunidade que a vida te deu Eu fico bem Boa noite Pertimão